Decoração requintada, trilha sonora. Tudo personalizado e pensado em cada detalhe. Camila planejou o aniversário de 30 anos com 6 meses de antecedência. E ela que é do ramo de eventos, sabe o trabalho que dá organizar uma boa festa. Precisa de um tempo elaborando, porque hoje em dia com a internet você vai pegando tantas referências, aí você tem que moldar o seu, né? Não tem como você pegar qualquer coisa, porque às vezes não vai ficar harmônico. Então essa harmonia tem que ser bem estudada, pensada, bolada com os fornecedores. Cada um está no seu ramo, sabe o que dá certo, o que não dá. As grandes comemorações aos 30, 40, 50 anos andam em alta. Festas temáticas não são só mais para os baixinhos. Os adultos também querem comemorar. Hoje em dia, fazer aniversário é motivo de alegria para todo mundo. Cada vez mais comum que elas queiram celebrar, elas até dizem, né, 30, 40, e tem uma outra coisa legal. É que as pessoas, como se cuidam mais, não se incomodam tanto em dizer a idade que tem. Então não é problema dizer que fez 40, que fez 50. Eu acho que a gente tem que sempre estar festejando, cada ano que passa, não é? Eu já, daqui uns dias, eu já faço mil 60, eu falo, eu quero ter uma festa de mil 60. E são as mulheres que gostam mais de comemorar. Os 30 anos marcam a independência e elas mostram que são bem resolvidas. Então 30 anos pode ser um recomeço, pode ser uma nova fase que a pessoa se dispõe a viver. Um novo tempo, um novo momento. E assim vai, depois chega 40 anos, isso se repete, ela vai se reinventando. Desde convite até lembrancinha para os convidados, Camila organizou tudo. E festas como esta podem ter investimentos tão altos quanto a de um casamento. Podem passar dos 100 mil reais. Varia ir no torno de 80 a 100 mil reais. Se for fazer uma coisa completa mesmo, a minha festa foi para 200 pessoas, uma festa grande, né? E assim, com tudo que eu tinha direito. Mas, pós, não tem limite. O importante é trazer as pessoas que a gente ama para perto, né? Ah, tá bom. O amor é maravilhoso, né? A gente tem essa intimidade muito grande, né? Da amizade, do amor, da nossa família querida, né? Com os amigos, né? Vale marcar, vale marcar. Porque a vida vale a pena de ser comemorada, né? Acho que é isso aí. Música